Cinco coisas incomuns que o ChatGPT faz e a maioria das pessoas não sabe. As pessoas acham que o ChatGPT é apenas mais um buscador como o Google, o Bing, entre outros. Porém, não é. Se ele fosse só mais um buscador, o Google não teria dado os seus pulinhos e estaria criando também um concorrente ao todo o ChatGPT, que é a sua própria inteligência artificial, BAT. Eu fiz aqui um vídeo no canal explicando o que é o ChatGPT e como você faz para acessar o ChatGPT. E neste vídeo eu vou te mostrar cinco maneiras de você usar o ChatGPT de uma forma bem diferente que você usaria em outros buscadores. Vou compartilhar a tela do meu computador para você, para você ver que usar o ChatGPT é totalmente diferente de usar um buscador comum, como o Google e o Bing. Se bem que o Bing agora já está utilizando o ChatGPT 4, então o Bing e o ChatGPT são praticamente a mesma coisa. Mas vamos lá para dentro do ChatGPT para você ver como que funciona. Bom, e aqui no seu navegador, se você não sabe como acessar, você vai digitar esse endereço aqui, ó, chat.openai, ou openai, como a gente fala no português, .com e vai dar um enter. E você vai cair nessa tela aqui, que é a tela de login aí do ChatGPT. Daqui a pouco eu vou tirar a imagem dali para não atrapalhar a nossa visualização. Mas se você nunca tiver entrado, você pode entrar aqui no sign up, criar uma conta ou você pode clicar aqui para fazer o login. Como eu já tenho uma conta, eu vou clicar aqui e fazer o login. Pronto. E aqui ele me traz a tela de login, onde eu posso criar uma conta, é, utilizando o e-mail, ou eu posso fazer o login utilizando a conta com o Google ou uma conta com a Microsoft. Esse vídeo que eu criei do ChatGPT mostra tudo como fazer isso aqui, então agora eu já vou dar uma acelerada. Vou usar o meu login aqui, que é da conta do Google, vou escolher o meu e-mail e entrar. Pronto. Aqui é o ChatGPT. Nessa tela principal aqui, ele está dizendo o que o ChatGPT faz e quais são as limitações, as capacidades e tudo mais. Aqui está em inglês, mas você não precisa se preocupar, como eu expliquei lá no outro vídeo, porque o ChatGPT vai falar com você em português. Assim que você colocar alguma coisa ali, ele vai falar com você em português. Aqui do lado, você pode ver que eu tenho ali os meus chats, que eu fiz alguns testes, outros eu já fiz para trabalho mesmo. E aqui você, toda vez que você quiser fazer um novo chat, você vem aqui em New Chat. Toda vez que você clica em New Chat, ele vai te trazer essa página aqui, que é exatamente as capacidades, as limitações e o chat aqui embaixo, para você digitar. Veja aqui, aqui embaixo é onde você digita. Lembrando que você pode acessar o ChatGPT também pelo navegador do seu celular, como eu mostrei lá naquele vídeo, que eu falei o que é o ChatGPT e do que ele é capaz. Então, se você não viu esse vídeo, você clica nesse card que vai estar aparecendo aí, ou você pode continuar assistindo esse vídeo aqui, deixar a barrinha aí até o final, e depois você volta nesse ponto do vídeo que o card vai estar aparecendo aí também. Bom, então aqui eu tenho os meus chats que eu já criei e eu vou clicar em um novo chat. Se eu quiser verificar um outro chat que eu já criei, eu só clico em cima dele e ele vai estar aqui armazenado todas as informações que eu pedi para o ChatGPT gerar. Por exemplo, aqui eu pedi para ele gerar umas tags para um vídeo que eu fiz. É uma coisa que o ChatGPT faz muito bem, gerar as tags lá para os vídeos do YouTube, para as suas redes sociais. Você não tem que gerar tag, você dá só o título e ele gera para você. Já é uma dica bônus que eu vou mostrar para você. Mas vamos lá criar um novo chat. Eu vou dar uma dica muito legal para você usufruir o máximo aí do ChatGPT. O Google, por exemplo, os outros buscadores convencionais, quanto menos informação você der, mais precisa será a busca, seja mais chance você tem de obter aquela busca, aquela informação que você estava querendo. Dentro do ChatGPT é o contrário. Quanto mais informação você oferecer, mais detalhado será a informação que ele trará para você. E outra coisa que eu já falei lá naquele vídeo, mas também vou falar nesse vídeo aqui. O ChatGPT, ele armazena a informação de uma pesquisa. Por exemplo, cada pesquisa dentro do Google, dentro do Bing, do Bing anterior, era uma palavra ou uma frase que você pesquisava. Você pesquisou, deu o Enter, vai vir alguma coisa. Dentro do ChatGPT, não. Você pesquisou, pediu para ele fazer uma coisa, não ficou legal, peça para ele fazer de novo. Forneça mais alguma informação que aí cada vez ele vai aprimorar aquela pesquisa ou aquele trabalho que ele está fazendo para você. Então aqui eu vou dar um comando para você entender. Eu já digitei o comando e copiei aqui para ficar mais acelerado o nosso vídeo. Então eu copiei aqui, estou me sentindo ansioso hoje. E vou dar um ok para ver o que ele vai dizer. Olha lá, sinto muito que você esteja se sentindo ansioso. Ele vai dizer tudo lá. Bom, tirei a webcam ali para que a gente tenha aqui só a tela completa do computador. E olha isso, toda a informação que ele me trouxe só pelo fato de dizer que estou me sentindo ansioso hoje. E ele fala que a ansiedade pode ser uma emoção difícil de lidar. Mas existem algumas coisas que você pode tentar para ajudar a reduzir seus sintomas. Aqui estão algumas sugestões que podem ajudar. Pratique a respiração profunda. Isso pode ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. Tente inspirar profundamente pelo nariz e inspirar lentamente pela boca. Então essa aqui é só uma das sugestões que ele me deu aqui. Como tem essas outras aqui que você pode pausar o vídeo e ler. Agora preste atenção. Bom, abri uma outra guia aqui do Google e vou colocar aqui o mesmo comando que eu coloquei lá no chat GPT. E vamos ver como um se comporta diante do outro. Dei o enter aqui. E o Google ele traz ali até alguma coisinha parecida ali com o chat GPT. Que é a ansiedade e isso, técnicas de respiração e tudo. Mas veja só que a busca do Google me traz um monte de outro link que eu tenho que clicar para ir atrás da informação. Quando o chat GPT já pegou a informação da internet, botou ali uma forma de lista, uma forma de tópico. E botou para mim nessa tela aqui. Que é muito mais agradável. Ele já enumera ali e ainda bota uma informação inspiradora no final. Veja que o que você está conversando é diferente do buscador que você está acostumado a usar. Inclusive, a maioria das buscas que você faz, esses primeiros resultados que você está vendo aqui, não são o que você quer. E são anúncios, tá? Na maioria das buscas é isso que acontece. Então, dentro do chat GPT é diferente. Ele já enumera tudo para você e traz bonitinho. Vamos tentar colocar alguma coisa aqui para ver se ele traz mais alguma solução. Vou tirar de novo aqui a webcam. Eu perguntei para ele assim, ó. O que eu posso fazer em casa para melhorar isso? Vamos ver o que ele vai me trazer. Veja que eu falei para ele que estava me sentindo ansioso e ele me deu aquelas informações. E dentro da mesma pesquisa, eu falei para ele o que eu posso fazer em casa. Olha lá. A primeira coisa que ele está me trazendo lá, mandando eu criar uma rotina. E realmente você pode ajudar. E aqui você pode pedir para ele parar de fazer as coisas, se você quiser que ele pare de ficar respondendo para você. Ali ele já vai concluir. Vamos ver o que ele vai dizer lá. Então vamos ver só essa primeira aqui. Crie uma rotina diária. Estabelecer uma rotina diária pode ajudar a reduzir a ansiedade, pois traz uma sensação de previsibilidade e controle para o seu dia. Tente estabelecer horários regulares para acordar, comer, trabalhar e relaxar. Ele me trouxe aqui várias outras ideias que eu posso fazer. Copiei e colei o mesmo comando aqui dentro da página do Google. Olha só o que o buscador do Google me deu. Ele me trouxe algo sobre a quarentena, galera. Olha isso. Ele me traz aqui alguns vídeos, os anúncios aqui. Isso aqui provavelmente é anúncio patrocinado. E pronto. Ou seja, o chat GPT, ele é realmente uma inteligência artificial que está ali conversando com você. Então você vai passando os comandos e você vai ali conversando com ele como se estivesse conversando ali, talvez até com um terapeuta. No futuro não duvido muito disso aqui. Não está substituindo alguns terapeutas. Bom, vamos para outra ideia que você pode fazer, senão o vídeo fica muito longo. E a segunda coisa inusitada e incomum que o chat GPT faz e outros buscadores não fazem é criar uma letra de uma música para você, pessoal. É totalmente possível você dar o comando e ele cria lá uma letra de uma música para você. Mas eu já vou te dar mais uma ideia de como usar o chat GPT. Lembra que eu falei que são chats, são tópicos? Então não vá, por exemplo, dentro desse tópico aqui que eu estou falando de ansiedade, você não pode pedir para ele fazer outra coisa para você. E o chat GPT entende isso como uma tentativa de hack. Como você vai dar informações, confundir ali o bot para que ele passe as informações erradas. E ele não lida muito bem com isso aí. Para não dar esse erro, a gente clica logo ali em new chat. Vamos deixar aqui a minha ansiedade de lado e agora vamos mandar ele fazer uma música para a gente. Vamos lá. Aqui eu já copiei ali, preciso criar uma música. Eu estou copiando para você pode me ajudar. E aí ele vai dizer ali, olha, claro. E aqui ele está me pedindo as informações que eu devo fazer para ele criar a música. Então eu coloquei aqui que o gênero é sertanejo, terá letra e um tema que fale de despedida. Que o amor acabou, que não tem mais volta. Vou dizer para ele criar essa letra para mim. Então vamos clicar aqui para ver o que ele vai trazer. E aqui pessoal, ele já criou a música. Ele bota aqui como primeira estrofe, tá? Ele bota o amor se foi e não tem mais volta. Ele vai pegar os primeiros versos ali. Ficou para trás toda essa história solta. O que restou são só lembranças e a certeza que não há mais esperança. Ele coloca aqui o refrão. Adeus meu amor, chegou a hora de seguir caminhos diferentes. Agora, não vou olhar para trás, é melhor assim. Você se foi e eu fico aqui. Bom, ele cria o segundo estrofe aqui. Ele vai repetir o refrão, tá? O instrumental, ele vai dizer aqui que é a hora de fazer a introdução, né? A introdução do meio. E aqui ele vem com o refrão para repetir o final da música. Então, por aqui, hoje é muito fácil de você criar uma letra de uma música. E às vezes falta inspiração para você criar a letra. Você dá um tema, pega algumas letras ali, coloca aqui dentro da ferramenta. E a ferramenta te ajuda. E a galera que é da área da música, para quem entende isso aí, pode explorar muito bem essa ferramenta. Agora vamos para a terceira coisa em comum que o chat EPT faz e você talvez não sabia. E a terceira coisa que o chat EPT faz muito bem, pessoal, e a maioria das pessoas ainda não estão utilizando, é criar roteiros. Ajudar a você a criar um roteiro. É claro que você não vai pegar exatamente o que ele criou, porque é bem provável que no futuro o Google faça alguma coisa para impedir que os vídeos sejam todos baseados em inteligência artificial. Eu já tenho feito alguns testes aqui para o meu próprio canal aqui do YouTube. E ele faz o roteiro, escreve um esboço, e aí você vai pegando aqui e vai pegando dali, complementa aquele roteiro e transformando ele num roteiro bom. Vou clicar aqui no novo chat e vou dizer para ele que eu preciso fazer um roteiro. Vou colocar aqui, ele vai me dar um monte de sugestões a eu escolher o tema, escolher o público-alvo, e ele está dizendo ali, ó. Eu vou pedir para ele parar de responder, para você ver como que funciona. E vou dizer para ele que o tema é sobre alimentação saudável. Vamos lá. Embora não é, pessoal, esse canal é um canal exclusivo de tecnologia. Aqui a gente dá dicas, tutoriais, faz vídeo-aulas, faz reviews e tudo. Então, se você pegou por algum motivo, alguém mixou aí, esse canal é sobre tecnologia. Mas como a gente quer fazer um vídeo diferente, para não ficar aqui, não confundir com os vídeos do canal, vamos dizer que a gente quer fazer sobre alimentação saudável. Ótimo, ele está dizendo, ó, ótimo. E ali, olha só que ele já está criando a introdução do vídeo, galera. Olha a introdução que ele está fazendo lá. Ele está fazendo o desenvolvimento do vídeo e já está criando ali o desenvolvimento. Olha isso. Olha o que ele está fazendo. Eu só dei um comando que eu preciso fazer um, dois comandos que eu preciso fazer um vídeo. O tema é alimentação saudável. Olha a conclusão que ele está criando lá. Aposto que ele vai dizer assim, se inscreve aí no canal e deixa um like, né? E falar nisso, se você não se inscreveu aí no canal e não deixou o like, é hora de deixar o like, porque aqui você está aprendendo como usar o chá de GPT na prática. E isso é importante, porque a maioria das pessoas não ensinam assim como eu estou ensinando. Então, já deixa o like e se inscreve aí no canal para a gente aprender junto. Vamos ver aqui, ó. Vamos dar uma olhada na introdução que ele criou aqui, ó. Ele fala, olá pessoal, sejam bem... Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre alimentação saudável. Um assunto muito importante para a nossa saúde e bem-estar. Você sabia que a alimentação saudável pode influenciar diretamente na nossa disposição, no nosso humor e na nossa qualidade de vida? Por isso, é fundamental saber como escolher os alimentos certos para uma dieta equilibrada e nutritiva. Cara, que incrível. São poucas as pessoas que um dia normal consegue escrever em tão pouco tempo uma introdução ali com 4 ou 5 linhas, mas que é muito bem elaborada e muito bem equilibrada e passa exatamente a mensagem correta que você deve fazer. Olha que introdução maravilhosa. Eu nem vou botar o desenvolvimento aqui, porque dentro do desenvolvimento você pode botar um tema específico. Por exemplo, para falar de um alimento específico. E aí você vai criando ali com ele, vai dizendo o que você quer. As possibilidades que você tem com o chat GPT, principalmente aqui nesse tema que é de criar roteiros, são imensas. Veja aí que ele criou a introdução, o desenvolvimento do vídeo, criou uma conclusão bem sucinta aqui, bem resumida, porém ela está bem feitinha e preparada para você dar os seus toques, os seus caprichos aí nos seus roteiros. E a quarta coisa inusitada que o chat GPT faz, por incrível que pareça, que eu acabei descobrindo aqui, é dar conselhos de modas. Por exemplo, você pode dizer para ele que você vai a uma festa e pode pedir para ele te ajudar a escolher ali a sua roupa. Vamos tentar fazer isso para ver se realmente funciona, porque eu não testei ainda, pessoal. Só vi as informações aqui e vamos testar junto aqui com vocês. Então eu escrevi aqui, preciso ir a uma festa. Pode me ajudar a escolher a roupa? Falei para ele que sou homem. Vamos ver o que ele vai me dizer aqui. No primeiro item, ele me traz informações de como eu devo prosseguir para ir para a festa, se a festa tem os dress codes, ou seja, para eu seguir especificamente as recomendações da festa. Ele está mandando eu escolher no item 2 o estilo. Se a festa for casual, você pode optar por um look mais despojado, como uma camiseta polo, com uma calça jeans, ou se for formal, opte por um terno e gravata em um blazer com calça social. Ou seja, aqui ele está te dando só uma ideia geral. Por quê? Porque eu forneci bem pouca informação para ele. Eu só falei que precisa ir a uma festa e que sou homem. Então ele já pegou ali e já eliminou a parte da moda, por exemplo, que seria a moda feminina, e está me trazendo aqui essas informações preliminares. Mas à medida que você vai colocando informações para ele, ele vai alimentando ali e vai chegando num resultado bem mais próximo daquilo que você quer. E por essa esboça aqui já dá para a gente ver que ele fez um bom trabalho e que a gente pode escolher o look adequado aí para a nossa festa. E a quinta coisa inusitada que o chat GPT faz é ajudar você a criar uma história. Inclusive, você pode criar redações, você pode criar um parágrafo, ou você pode pedir para ele fazer um monte de coisa. Mas vamos pedir, vamos tentar criar uma história, porque dentro das histórias tem uma coisa interessante. Ele diz que você pode começar uma história e você pode passar para um amigo seu terminar aquela história ou adicionar parte naquelas histórias. Eu também não testei, não criei nenhuma história no meu chat aqui do lado. Então vou tentar criar junto com vocês aqui para ver como vai dar. E de novo a gente tem que criar um novo chat para o chat GPT não brigar com a gente. Então eu já coloquei aqui, vamos criar uma história. Eu estou perguntando para ver se ele vai entender que ele vai me ajudar. Perguntei que eu quero criar uma história e ele está dizendo, claro, eu adoro criar histórias. Qual enredo você gostaria de explorar? Eu falei que eu quero um tema de acampamento e quero uma história bem divertida. Vamos ver o que ele faz com essa pouco dessa informação. Olha ele criando a história lá, pessoal. E ele está botando finalmente aqui. No caso, ele criou uma história completa. Ele criou a história baseada toda em parágrafos, tá? Por exemplo, aqui ele começa. Era uma vez um grupo de amigos que decidiu fazer um acampamento no meio das florestas. Eles queriam se desconectar do mundo e aproveitar o ar livre. Assim que chegaram no acampamento, começaram a montar as sendas e acender as fogueiras. A noite chegou e todos estavam animados para começar as atividades. Eles começaram a contar histórias assustadoras em volta da fogueira. Mas, de repente, ouviram um barulho estranho da floresta. Então, veja que ele finalizou ali a nossa história. A nossa história e ficou uma história bem bonita, bem contada. Dá até para você contar para um amigo e realmente parecer que foi uma história verdadeira. Então, pessoal, nós chegamos em mais um final de vídeo aqui sobre o chat GPT. Espero que com esse vídeo você tenha aprendido um pouco mais a utilizar o chat GPT e aproveitar os recursos dessa ferramenta, que é uma ferramenta incrível e que veio para ficar a web a partir de agora, é com inteligência artificial. Não tem jeito. Se você quiser continuar por dentro de todas as novidades de tecnologia, a gente vai sempre estar falando aqui nesse canal. Então, se você não se inscreveu até agora, eu peço que você se inscreva aqui no canal aqui embaixo. Deixe um like aí para fortalecer o trabalho que a gente está fazendo aqui. E me diga, você já tinha usado o chat GPT para algo mais complexo como esse? Ou você só foi lá, deu uma olhada e achou que era a mesma coisa? E me diga uma coisa, tem mais alguma coisa incrível que o chat GPT faça e você já descobriu? Deixe aqui nos comentários e indica para a gente como que a gente pode utilizar lá para ver se realmente dá certo. Então, vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!